Então, vamos lá, galera. Atividade 6, 9º ano, Talking About Love. Deixa eu ver aqui se tá certinho, beleza. Então, número 1. Leia e assista ao vídeo do link e veja o que alguns pré-adolescentes falam sobre amor. Depois, copie duas definições apropriadas para crush no contexto do texto. Deixa eu abrir aqui. Fica maior, fica melhor. Boy 1. I think crushes are just things like... Ah, vamos aproveitar e vamos ver aqui o vídeo. Tem um link aqui. Deixa eu... Pegar aqui. Aqui. Kids Health. Vou pegar o link aqui e vai mais rápido. Quer ver? Vou pegar aqui. Hum... Atividade 6. Aí eu abro aqui. Atividade 6, o... 9º ano. Aqui, ó. Vamos lá, Rápido. Pronto. Opa, falou que não tem? Então, vamos tentar aqui, né? Vamos tentar copiar aqui. No dia 22 de setembro, eu tinha entrado, deu. Deu alguma coisa errada? Não, não, não. Poxa. Será que tem alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Na página que está... Se é isso mesmo. 7, 4, se mudar de lugar, se eles mudarem de lugar lá dentro, eu já não acho. 7, 4, 7, 5. Tá. Ah. Ele aqui, ó. Ele separou. Tem um negócio aqui que está errado, ó. Inclusive, eu vou consertar aqui. Eu vou fazer aqui o seguinte, galera. Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Um ano, um ano, um ano. Vou ter que consertar esse link aqui, porque esse link aqui está errado. Ele foi e separou aqui, ó. Mas esse talk about aqui, isso aqui é tudo junto, ó. Não pode ter esse espaço. Olha lá. Olha que loucura. Ele está separando e não pode. Colocar na linha de baixo. Tá vendo? Fazer assim, ó. Pior que aqui vai mudar a minha configuração toda. Acho que assim dá, ó. Vamos ver. Ainda está dando. Não mandou para outro lugar, não. Tá. Deixar aqui assim mesmo. Aí vamos ver, ó. Control. Vamos ver se vai. Não foi, não. Então, uma coisa aqui que está errada. Deixa eu conferir aqui de novo, no livro. HTTPS dois pontos barra barra kids health ponto org barra em kids barra talk about if crushes ponto html é na verdade nem precisa mudar isso aqui não, tá? Porque aqui, apesar dele ter jogado para cá, o link dá no mesmo. Então, eles devem ter removido daqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pesquisa assim, ó. Kids health vou colocar... Deixa eu tentar colocar aqui dentro da própria página. Crushes Deixa eu colocar aqui, ó. Crushes Crushes Kids talk about love Será que é esse? Não, será que é crushes for kids? Não, tá dando outra coisa. Será que é for teens? A galera, infelizmente, não vai ter como ouvir aqui, tá? Ah, não vou ficar perdendo tempo aqui agora olhando não, mas é uma pena que o link aqui não tá dando mesmo. Essas coisas ocorrem na internet. Entendeu? Se eu pegar aqui, aqui, ó. Vamos tentar ver assim, se eu jogar isso aqui na internet, se vai achar. É o jeito. Vamos ver aqui. Ó. Talvez seja aqui, ó. Não, não tem. Bom, não vou mexer com isso então, não, galera. Vídeo não, deixa lá. Então, vamos lá. I think crushes are just like... Are just things like you find someone that you like and you just like them and you don't really tell them. Então, eu acho que crushes... Crushes... Tipo, você encontra alguém que você gosta e você apenas gosta dessa pessoa e você não diz, não conta pra ela. Pra elas, né? Menino 2. Eu acho que crushes are just kind of like... It's not like you were actually in head over heels in love. I think you're just kind of sort like them in a way, in a way a little farther than like normal friendship. Então, aqui é o seguinte. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou copiar. Eu vou vir aqui no Google Tradutor. E vou colar. Olha lá. Eu acho que paixonite. Esse é o tipo... Crushes call paixonite. São coisas como você encontra alguém de que você gosta, você simplesmente gosta dessa pessoa e você realmente não diz a ela. O garoto 2. Eu acho que uma paixão é tipo... Não é como se você estivesse realmente perdidamente apaixonado, né? Aquele head over heels. Eu acho que você é meio como eles de um jeito... De um jeito um pouco mais longe do que como amizade normal. Então, aqui, esse como aqui, ele traduziu errado. Seria meio que gosta deles de um jeito. De um jeito mais do que só amizade normal, tá? Vamos ver a garota 2. Eles dizem que são casais, mas eu realmente não acredito neles, porque minha mãe sempre me diz que se eles não tiverem saído por mais de uma hora sozinhos, então não estão realmente... Aí falta um verbo, né? Saindo um com o outro ainda. Então, é isso. Você vê, o Google Tradutor ajuda bastante você a decifrar, entender, mas ele não vai dar a tradução perfeita nunca, né? Tá? Inclusive, aqui, eu tô achando que eu vou voltar esse negócio aqui, ó. Igual tá lá no livro, porque... Não faz mais sentido. Quando eu fiz isso aqui, deu acesso. E eu acabei olhando aqui. Eu não tinha. Mas eu não vou mexer agora, não. Depois, de repente, eu acerto. A crowd of people pressed closely together in a place. Então, um monte de gente apertada no mesmo lugar. A feeling of romantic love for someone that is usually not expressed and doesn't last long. Sentimento de amor romântico por alguém que geralmente não é expressado e não dura muito. Someone you have a feeling of romantic love for not usually expressed. Alguém que você tem um sentimento romântico, mas que geralmente não é expressado. Então, agora que a gente volta aqui... Vamos lá. Então, isso aqui é o seguinte. A gente tem que fazer o quê? Ler, né? Ver o link, vídeo, mas não tem. Veja que alguns prédios, talvez você falam sobre amor. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Desculpa. Mesmo não vendo o vídeo, gente, dá pra fazer, tá? Então, a gente tem que escolher duas dessas frases que têm a ver com crush, tá? Então, a letra A, a multidão de pessoas apertadas junto no mesmo lugar, não tem nada a ver. Então, a gente vai pegar a B, que é a feeling of romantic love for someone that is usually not expressed and doesn't last long. Essa aqui, sim. Um sentimento de amor romântico pra alguém que geralmente não é expressado e não dura muito. E a C também. Someone, you have a feeling of romantic love for not usually expressed. Então, alguém que você tem o sentimento romântico, pelo qual você tem o sentimento romântico, geralmente não é expressado. Na verdade, aqui tem dois espaços. Seria um pra cada. Coloca aqui e apago aqui. Beleza? Pronto. As expressões sublinhadas no texto estão relacionadas ao amor. Marque com X sua definição. Leave your house in order to do something entertaining with someone that you like in a romantic way. Se eu selecionar tudo, olha lá, olha que legal, cliquei, olha, saia de casa para fazer algo romântico e de forma divertida com alguém de que você gosta. Então, eu aconselho muito a instalar a extensão. Eu não testei no celular, se tem como. Pode testar aí no celular, provavelmente tem como fazer alguma coisa. Então, aqui é o seguinte. Nós vamos colocar aqui nessa, é sair aqui, olha. Aí seria essa a opção aqui, olha. Porque ela agora sai para o encontro, entendeu? Vamos ver isso aqui. Be head over heels. Olha lá, está de pernas para o ar. Está de perna para o ar, legal. Gostei dessa expressão. Love or suddenly starts to love someone very much. Então, o que é isso? Olha lá. Então, eu vou mostrando aqui, aprender a usar a ferramenta também. Ame ou, de repente, comece a amar muito alguém. Será que isso ficou melhor nessa segunda, né? Está perdidamente apaixonado, está de perna para alguém. Várias séries de TV retratam histórias sobre sentimentos na adolescência. Leia a sinopse do episódio de uma série da TV indiana. Escreva a expressão em negrito abaixo da melhor definição. More than just a crush on a teacher. Confessions of an Indian teenager. Teen Hindi Channel 5, 23 December 2013, Season 1, Episode 9, 22 Minutes. Confessions of an Indian Teenager. Mohit falls for his teacher, Tara. She sees him only as her student and is, in fact, in love with Harsh. When she learns of Mohit's infatuation, she tries to explain her relationship with Harsh to him and invites him to their marriage. Will Mohit understand? Isso aqui é o seguinte, mais do que só um apaixonite, né? Como colocou lá, um crush para um professor, ou uma professora. As confessions de um adolescente indiano. Adolescente, índia, né? Indiano, canal 5, 23 de dezembro de 2013, temporada 1, episódio 9, 22 Minutes. Mohit se apaixona por sua professora Tara. Ela o vê somente como o aluno dela e está, na verdade, apaixonada por Harsh. Quando ela fica sabendo da paixão, né? An infatuation, quer ver? An infatuation. Paixão, amor excessivo. Pela paixão de Mohit, ela tenta explicar para ela a relação com o Harsh. Ela tenta explicar a relação dela, desculpa, a relação dela com o Harsh para ele. E o convida para o casamento deles. Será que o, tipo, o Mohit vai entender? Então, aqui, está pedindo resposta. Mas aqui, na verdade, nem precisava estar isso aqui. Deixa eu dar uma acertada nesse negócio aqui. porque pode confundir o aluno, né? Essa parada aqui não precisava. Isso aqui era para estar assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Eu vou... Como é que eu vou fazer? Eu acho que é adicionar imagem. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Eu teria que fazer isso aqui, adicionar imagem. Deixa eu procurar. Rapidinho. Eu vou ter que baixar isso aqui primeiro. Salvar como. Vou salvar isso aqui. Ah, galera, eu não vou mexer nisso aqui agora, não, tá? Que vai dar um trabalhinho fazer isso aqui agora. Vai perder muito tempo. Deixa eu voltar lá do jeito que estava mesmo. Depois eu vou tirar isso aqui. Fazer só isso aqui. Ser isso aqui de embaixo. Start to love someone. Começar a amar alguém. Então, isso aqui é... Fall for. Feel that to love someone and want to have a romantic relationship with them. Sentir que você ama alguém e querer ter um relacionamento romântico com essa pessoa, né? Aí seria be in love with... Tudo isso aqui eu estou tirando daqui, ó. Dessas três. A strong feeling of love for someone, especially one that is unreasonable. Um sentimento forte de amor por alguém, especialmente... Que não tenha razão, ou seja, sem motivo, sem razão. Então, seria a paixão, né? Infatuation. Infatuation. Use as palavras e expressões da casa para substituir os três asterísticos nas citações sobre amor romântico e relacionamentos em reescrevas na linha abaixo. Be in love with, head over heels, crush, falls for. Então, aqui é... Está apaixonado, está perdidamente apaixonado, perde para o A, crush, né? Que aqui muitas vezes a gente não traduz, mas traduziram ali o Google, olha que interessante, como passionite e falls for. É cair, está caído pela pessoa, é meio apaixonado. Então, a letra A aqui... Isso aqui seria... Quando você... Aí a gente tem que completar isso aqui, ó. Na verdade, a gente pega, ó. Para substituir. Então, a gente vem aqui e substitui esses três aqui. A gente vai substituir pelo... Head over heels. Quando você cai perdidamente apaixonado por alguém, você não está se apaixonando... You are not falling in love with whom they are as a person. Tá, você não está se apaixonando pelo que a pessoa realmente é, pela pessoa. Você está se apaixonando pela sua ideia de amor. Interessante isso, né? Não fica esperto, né? Porque muitas vezes depois a pessoa quer culpar o outro ainda. Às vezes você idealiza a pessoa, fica apaixonado pelaquela coisa que você idealizou, achou o que a pessoa é. Só que o que a pessoa é, na maioria das vezes, não é aquilo que você imagina. Né? Quando está apaixonado, a pessoa idealiza muito. Ah, que é assim, que vai ser assim. E aí, muitas vezes, depois, as brigas vêm por causa disso, por causa da idealização da coisa. Letra B. Aí a B eu pego aqui. Coloca aqui. In high school, sometimes you just can't help who you have a... Aí aqui vai ser... Who you have a crush on and who you... Aqui, ó. No ginásio, no ensino médio, né? Às vezes você não... Não... Não consegue... Peraí, rapidinho. You just can't help who you have a crush on. Tipo assim, você não consegue... Essa é uma expressão que vai significar, assim, que você... Não tem como. Tipo assim, não tem como... Quer ver? Olha só. Vou colocar ele aqui, ó. Tô com dificuldade agora pra achar as palavras em português. Tá aqui, ó. No colégio V5, não consegue ajudar quem você tem uma queda e quem... Oh my God! O que que é isso? Gente do céu! Meu Deus do céu! Tirar? Opa! Então, aqui é o seguinte. É por causa dos asterísticos aqui, entendeu? Ele achou que tá... Com palavrão. Nossa senhora, que vergonha. Vamos lá. No ensino médio, às vezes você não consegue... You just can't help. Oh, you just can't help. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, porque... Oh, you just can't help. Isso não é isso. Quer ver? Existe uma expressão e eu não tô conseguindo... Lembrar. I... Can't... Help... Tipo, I can't help doing... Vamos ver aqui, ó. Can't be doing, can't even... Can't help. Aqui, olha só. He could not help laughing. Tipo assim, você não consegue parar. Entendeu? Essa expressão era. Isso que eu tava precisando. Quando você não consegue parar. No ensino médio, às vezes, você não consegue... Você não consegue parar de, tipo assim, de estar apaixonado pelaquela pessoa, entendeu? E quem você... E pela qual você se apaixona. Tipo assim, você não consegue evitar. Era isso. É tipo, I can't help doing this. Tipo assim, eu não consigo evitar parar de fazer isso. É isso que é o sentido desse. Não é não ajudar, entendeu? And who you fall for. In high school, sometimes you just can't help who you have a crush on and who you fall for. No ensino médio, às vezes, você não consegue evitar, né? Por qual pessoa você vai ter um... Vai ficar apaixonada ali, né? Por que você vai ser um crush? Quem vai ser seu crush? Sua crush? E por que você se apaixona? If you... Aí vem aqui. If you... If you... If you fall for... Se você se apaixona por um dos ex do seu amigo, por exemplo... Uma das ex do seu... Se você se apaixona por uma das ex do seu amigo ou por um dos ex de sua amiga... Por exemplo, é realmente all about communication. É tudo sobre comunicação e contar seu amigo. Fall for... Contar seu amigo. Esconder nunca é uma coisa boa. Entendeu? Esse asterisco daqui. Então, tem dois fall for. Deixa eu ver aqui. O outro fall for. Então, o primeiro aqui é crush. You have a crush on. And who you fall for. Tá aqui. E depois o outro. If you fall for. Pronto. Certinho. Letra B. A B. In high school, sometimes you just can't help who you have on. Então, aqui, esses três aqui vai ser. Repetiu aqui, né, galera? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Engraçado que ninguém falou nada pelo WhatsApp. Vamos lá. Poucos estão fazendo também. Esse B aqui tá repetido. Vou apagar. Pronto. Tá apagado. Aí, deixa eu ver aqui. Inclusive, se repetiu aqui também, né? Não, aqui não. Aqui tá certinho. A repetição foi aqui mesmo. Então, aqui na... Agora eu volto aqui. Aí vai tá só A e B. Pronto. Você tem que estar apaixonado por alguém antes que alguém se apaixone. before anyone else can fall in love with you to be... You have to be in love with... Ah, tá. Você, desculpa, gente. Você tem que estar apaixonado por você mesmo antes que alguém se apaixone por você. Antes que alguém possa se apaixonar por você. Estar feliz com você mesmo. Você tem que estar feliz com você mesmo. Pra você amar, apaixonar por alguém, é bom que você se apaixone primeiro por você. Quem não se ama, dificilmente vai amar alguém, né? Então, assim, pra ter um relacionamento sadio, você tem que aprender a se amar. Beleza? Então, essa é a conversa aí, galera. Olha, agora eu vou enviar. Aqui, ó. Aí ele fica não aceitando. Tá vendo? Aí o que que acontece? Quando isso rola, se rolar em qualquer outra atividade, o que que você faz? Você bota um ponto, que aí vai aceitar, entendeu? O que não pode é deixar nada escrito. Então, eu vou botar um ponto, só porque eu não vou ficar mostrando aqui o passo a passo que eu vou fazer pra resolver essa situação aqui. Apesar de que, olha aqui, ó. Vou vir aqui, salvar imagem como. Pronto. Vamos resolver isso aqui de uma vez. Aí vem salvar a imagem. Eu venho aqui, vou... Nesse caso, esse botãozinho ali, ele só aparece pra mim, tá? Que eu que sou o dono do formulário. Aí eu vou vir aqui, adicionar imagem. Aí eu vou fazer o upload aqui da imagem. Deixa eu ver, cadê a imagem? Esse aqui. Pronto. Mandei. Aí, olha só, tá vendo aí o que que eu faço? Pego essa... Esse enunciado tá aqui e coloco como título da imagem. E aqui ele não vai ser como fosse uma pergunta. Aí eu venho aqui agora. Vou apagar essa parte aqui, ó. Posso apagar, que já tá aqui. Só conferir, já tá ali. Venho aqui, apago. Aí, ele vai tá certinho, ó. E aí, agora eu posso voltar no meu formulário, que agora o Google, ele tá com essa parada aqui legal, que aí faz com que você não perca lá as suas respostas. Tá vendo? Todas as minhas respostas estão aqui. Ele já meio que salva, sabe? Pra você não perder tudo. Porque antigamente você entrava lá, ele já meio que... Porque eu tô logado, tem que tá logado, tá? Logado com a sua conta, aí ele salva. Então, não corre a gente perder. Porque já rolou, tipo, você mexe a tela e apaga tudo. Agora, não. Olha que beleza. Então, aqui você vê que ele já não vai pedir resposta aqui, ó lá. Porque não é pergunta. Agora vai dar certo. Envio. Show. Pronto. Resolvido. Vou deixar o vídeo lá, no YouTube. E esse formulário aqui já... O gabarito lá também, dentro da pastinha. Só acessar lá no meu site, no endereço. Tá tudo certinho lá. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.